Rio Grande do Sul, Abigail Pereira tem 58 anos, é formada em pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia, foi secretária de turismo e atualmente trabalha na Biblioteca Municipal de Caxias. Ana Varela tem 38 anos, possui ensino médio completo e é corretora de imóveis, títulos e valores. Beto Albuquerque tem 55 anos e é advogado, foi secretário do Rio Grande do Sul, além de deputado federal e estadual. Carmen Flores tem 65 anos e é empresária e comerciante no ramo de imóveis, dona da loja Carmen Flores. Kleber Soares tem 45 anos e é professor, com formação em História, atualmente trabalha nos Correios. Sandra Weber tem 57 anos e é formada em Medicina, com especialização e mestrado em Cardiologia. Já atuou como professora na área e atualmente trabalha como cardiologista e clínica geral. João Augusto tem 49 anos e é secretário de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telégrafos do Estado. José Fogaça tem 71 anos, é formado em Direito e lecionou nas faculdades do Estado. Já atuou como prefeito de Porto Alegre, deputado estadual e foi senador da República duas vezes. Também já foi comentarista de rádio. Luiz Carlos Reis tem 67 anos e é formado em Engenharia Agronômica. Foi secretário municipal da Agricultura e prefeito de São Borja. Atualmente está em seu quinto mandato como deputado federal. Luiz Devoair tem 52 anos, possui ensino médio completo e trabalha nos Correios. Machado tem 63 anos, é formado em Administração de Empresas e atuou na Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Porto Alegre por 31 anos. Mário Bernit tem 68 anos, é formado em Medicina e já foi Diretor de Hospital, Presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e Deputada Estadual. Marli Schauli tem 61 anos e é professora aposentada com graduação e pós-graduação em Geografia. Paulo Paim foi operário, metalúrgico e líder sindical. Atuou como deputado federal por quatro mandatos e atualmente está em seu segundo mandato como senador da República. Homer Gex tem 53 anos, é advogado e professor de cursos preparatórios para concurso na área de Direito.